próxima prova do programa vem aí os 50 metros borboleta no masculino o recorde de campeonato é de Nicola Santos 22 e 17 índice para o campeonato mundial é 22 e 53 hoje pela manhã não tivemos ninguém para 22 mas chegamos muito perto disso vamos conhecer os 8 melhores atletas do Brasil pela Raiar número 8 Kaique Mota do Pinheiros Raiar número 7 Vinícius Lanza do Minas Raiar número 6 Leonardo Schilling e Tamirim Novos Cielos Raiar número 5 Marcelo Quereguini do Pinheiros Raiar número 4 Minas Tênis Clube melhor tempo do balizamento pela manhã 23.02 Guilherme Rosolém Minas Tênis Clube Raiar número 3 Gabriel Silva Santos do Pinheiros Raiar número 2 vem aí Lucas Batista Gomes em Dayatuba completo o balizamento pela Raiar número 1 Guilherme Caribea Santos do Flamengo 50 metros borboleta ida e volta a partir de agora vem com você vai aí Winkler o Caribea está lá na Raiar 1 mas ele é um dos favoritos da prova não se surpreenda se ele arrancar essa medalha de ouro aí no 50 borboleta é difícil apontar um franco favorito como foi o Kaique na prova dos 100 metros você tem dois tipos de nadadores nessa prova você tem um nadador que é o nadador de Kral que nada o 50 livre vem para a prova do 50 livre que é o Caribe que é o Gabriel que é o Marcelo e você tem os nadadores de 100 borboleta que ainda é o Kaique Mota o Vinícius Lanza o Lucas Gomes e tem o de 50 borboleta também o Leonardo Schini e Guilherme Rosolém são especialistas dos 50 vai tá saída pela Raiar de número 1 aqui o Guilherme Caribea ele que passa na frente Guilherme Caribea na frente atleta do Flamengo que você tá vendo aqui embaixo Caribea agora tem que sustentar meu amigo segura a onda que o ataque vem aí segura a onda que o ataque vem aí segura a onda e deu 22 e 54 e um centésimo do índice Caribea medalha de prata Guilherme Rosolém 22 e 25 medalha de bronze Marcelo Quereguini 23 e 06 Caribea é ouro Patrick Winkler ouro de ponta a ponta largou muito bem já saiu da água na altura dos 15 metros em primeiro lugar virou os 25 na frente o submerso dele ele que treina em jardas é espetacular e sustentou ganhou no placar eletrônico e também aqui no visual já deu pra ver que o Quereguini ganhou os 50 borboletas o índice pra ele é relativamente não tão importante porque ele tá classificado ou quase classificado pelo 100 livre e uma outra coisa até pra complementar a gente pro intervalo eu vou dizer alguma coisa o 50 livre o índice vem vem, vem, vem quase vem no 50 borboleta você tá na Xfinchia na TV conectando você a natação e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Decisão do nono ao décimo sexto lugar Boa virada pelas raias 4 e 1 Na 4 Thiago Sintra Na 1 Ternosa Olha o Lúcio Flávio na 3 Olha o Lúcio Flávio na 3 Que submerso, sensacional garoto 23-17 Que tempaço! Pela manhã tinha feito 23-61 É novo o recorde brasileiro de categoria Ô garoto! Tem que fazer isso na iluminatória, rapaz! Ia beliscar uma medalha ali, Patrick Winkler É, o 50 por boleta foi muito colado, né? Mas eu gosto de ver os 16 melhores nadadores do Brasil Nadando pra 23 pra baixo, né? Muito boa essa prova É tradição no Brasil, 50 por boleta Não, e você tinha destacado uma coisa de manhã, né? Que todo mundo pra 23 Olha lá, Patrick Todo mundo, 23 segundos É O Pedro Vieira deu 24-14 Piorou, né? É Esse tempo do João Garcia, 25-41 É isso mesmo, gente? Eu acho que não, né? Apareceu ali, ó Tá vendo ali, ó 25-41 Achei que não Seis nadadores pra 23 nessa série Deu o Lúcio Flávio Batendo o recorde mais uma vez Se é batido o recorde na eliminatória Bate o recorde na final E nós vamos pra série Em manhã e premiação do 50 por boleta masculino Ainda temos mais duas provas individuais Os 100 metros nada do peito feminino Os 100 metros nada do peito masculino E depois o pesamento 4 por 50 metros nada do livre No feminino e masculino Ainda já temos mais uma vez Ainda não deve ter filo A cerimônia de premiação 50 metros, borboleta Aí o Caribe 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 vai chegar já já aqui pra A entrevista com a Catarina Ganzelli Rolou um abraço ali do Matheus Caribe, que é o pai do Guilherme Chegando aqui Guilherme Caribe Junto com a Catarina Ganzelli, vai contigo Catarina Estou aqui Com o grande campeão brasileiro Do 50 metros, borboleta, Guilherme Caribe Ele que já passou aqui depois Do 100 livre, onde fez uma performance excepcional Guilherme, você também foi Vice-campeão do 100 metros, borboleta Da parte principal, das séries principais Do seu treino Quanto por cento você faz no estilo de borbo E quanto fica pro crawl? Ah, acredito que Com certeza a maior parte do treino fica pro crawl Então acredito que uns 80% fica pro crawl Uns 20% fica pro borboleta É um estilo que eu Me divirto nadando, então sempre quando dá Eu tento fazer um pouquinho Esse 20%, esse pouquinho aí, tá rendendo, hein? Ah, sim, é É... Nadar em curta É sempre uma prova que eu me divirto muito Nadando borboleta Acredito que seja uma prova que eu possa Acrescentar no cronograma aí Vamos ver Parabéns, Guilherme Obrigado 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 Obrigado